Olá, aqui é André Volney, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e ativista quântica. E hoje estamos fechando mais uma semana de reflexões, né? Já estamos na terceira semana e nessa semana nós viemos conversando sobre os questionamentos que mais aparecem aí nas minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e esclarecendo muitas dúvidas de vocês. Que em breve nós teremos novidades para quem quer embarcar nessa jornada e conhecer mais de pertinho a alfabetização quântica, tá? E uma pergunta que geralmente me fazem também é o seguinte, André, esse curso é um curso de alfabetização quântica, mas o meu filho, ele já sabe ler, só que tem muita dificuldade, tem muita dificuldade na leitura, tem muita dificuldade na escrita, na hora que ele vai escrever um texto, ele não gosta, ele tem resistência, ele escreve errado. Esse curso vai servir para o meu filho, para o meu aluno, para o meu paciente? Bom, essa foi uma inquietação minha, porque dentro do curso de alfabetização, o público-alvo é a criança não estar alfabetizada. alfabetizada. O que é uma criança que não está alfabetizada? É uma criança que não usa a ferramenta da leitura e da escrita para se comunicar de alguma forma. Depois que ela usa essa estrutura para se comunicar, então ela sabe escrever um bilhetinho de três linhas, ela ainda nem faz um texto, mas ela sabe lá escrever um bilhetinho de três linhas e ela comunicou uma mensagem, então a gente vai considerar essa criança alfabetizada. Não quer dizer que ela esteja pronta. Então, ela tem que ler um recado e compreender, tem que escrever algo e compreender também, né? E transmitir uma mensagem. Ela está pronta? Está alfabetizada? Está pronta? Não! Depois vai ser todo o refinamento dessa criança na ortografia, nas questões de texto, aí ela vai pensar num texto, na paragrafação, ela vai pensar nas questões ortográficas da nossa língua. Então, toda essa questão vai ser trabalhada ainda. Não quer dizer que uma criança já sabe ler alguma coisinha e ela já escreve alguma coisinha, ela esteja pronta, mas a gente pode considerá-la alfabetizada. Por quê? Porque ela usa já as letras para se comunicar. Esse é o critério, tá bom? E neste curso de alfabetização quântica, o foco é a criança não estar alfabetizada. É a criança que ainda não usa as letras para se comunicar. Mas, pensando nessa outra demanda de pessoas que vieram atrás de mim, falando, André, como é que a gente faz com as crianças que já leem, que já escrevem? Então, eu criei um outro curso, que é o curso de mediador sistêmico. Se você não conhece, se você não ouviu falar o curso de mediador sistêmico, é onde eu trago estratégias sistêmicas que podem ser usadas de pano de fundo para qualquer outra aprendizagem. Então, no curso mediador sistêmico, nós vamos criar todo esse espaço para a criança se perceber nesse lugar amoroso, que é o lugar da sua família, se identificar dentro de todas as leis do amor. E aí sim, usar isso como base para outras aprendizagens, para a interpretação de texto, para outras estratégias. Mas eu trago, então, nesse curso de mediador sistêmico, basicamente as estratégias sistêmicas e algumas dicas pedagógicas. No curso de alfabetização quântica, é só para a criança que não lê e não escreve. E aí, me veio, então, uma grande ideia. Por que não colocar as duas coisas em um único produto? E é essa a oportunidade que você vai ter agora. Você vai ter uma oportunidade de adquirir os dois cursos em um só. Porque pode ser que você esteja com a demanda apenas de atender crianças que já estão alfabetizadas, e aí você pode usar as estratégias sistêmicas, ou você pode também contemplar crianças que estejam precisando desse suporte na alfabetização. Então, você vai ter disponibilizado os dois cursos juntos. E essa é a novidade que eu quero contar para vocês. E semana que vem eu vou explicar melhor como que vai ser toda essa questão, tá bom? Mas, então, pense se o que é necessário para você agora. Se é o curso de alfabetização quântica, se é o curso de mediador sistêmico, ou se você quer realmente ter essas duas possibilidades em um único lugar. Gente, deixa eu contar para vocês. Não tem esse material em lugar nenhum. O que eu trago para vocês aqui é algo muito novo, muito recente. A formação em pedagogia sistêmica, agora que ela está se expandindo, e eu super aconselho de você começar com essas estratégias que eu trago aqui para vocês, mas isso aqui não substitui um curso de pedagogia sistêmica. Nunca que vai substituir nessa versão online. Por quê? Um curso de pedagogia sistêmica é vivencial. Você vai trazer essa compreensão de tudo que eu estou falando aqui para vocês em vivências pessoais. Aí você não vai ficar só pensando, você vai experimentar e vai sentir, nesse nível quântico, como é que essas relações se estabelecem. Então, este curso tem a sua base na pedagogia sistêmica e você pode conhecer a partir dessas estratégias que eu sugiro para vocês. E se você ainda quiser mais, se você quiser se tornar realmente um especialista, um pedagogo sistêmico, aí sim, você vai fazer o curso de pedagogia sistêmica. Tá bom? Então, esta aqui é uma grande possibilidade para quem quer conhecer mais de perto essa proposta que é nova, mas que tem trazido grandes frutos para muita gente. Tá? Então, espero de coração que você possa estar com a gente nessa jornada de trazer essa novidade para a maioria de crianças que a gente puder disponibilizar esse tipo de estratégia, esse tipo de conhecimento. Tudo bem? Vamos seguindo, então, com confiança quântica. Semana que vem tem muita coisa boa aí pela frente. Abraço de luz!